Olá, tudo bom? Mais um vídeo sobre resenha de livro e hoje a gente vai resenhar um livro para quem gosta de perfume e também quem não liga para o perfume, gosta do livro, que é um livro que fez muito sucesso, foi best-seller, que é O Perfume, a História de um Assassino. Muita gente conhece esse livro porque ele virou filme em 1985, o mesmo ano em que ele é publicado. E eu não tenho livro aqui para mostrar para vocês porque, olha gente, eu já tive esse livro mais sete vezes e as sete vezes que eu emprestei ele nunca mais voltou. Então ele está aí aparecendo para vocês aí na capa, no vídeo. E é isso, o livro nunca volta para a minha mão. Eu já estou acostumada, de vez em quando eu já compro um, já deixo aqui e já sei que a pessoa não vai me devolver quando ela pegar emprestado. É um livro fácil de achar, você acha fácil na estante virtual, em sebo, um livro que é sucesso até hoje. Inclusive eu não sei porque ainda não vi, mas dizem que fizeram uma nova releitura dele do filme na Netflix. Ainda estou para ver. É um livro muito sensível, que tem umas sacadas muito maravilhosas e que muita gente que vê o filme não consegue ter as sacadas. Ele foi escrito pelo Patrick Susskinds em 1985. O Patrick, olha a intimidade. O Patrick, ele é alemão, ele é da Baviera. Ele é historiador de história moderna e história medieval. Ele estudou em Munique, mas ele também fez uma parte dos estudos dele em história na França. O que eu acredito, não estou afirmando e também não li isso em nenhum lugar, mas eu acredito pela forma como o livro foi escrito, que aquela questão toda de perfumaria na França tenha influenciado ele. Ele provavelmente já era uma pessoa muito sensível. E ele viveu na França e provavelmente influenciou, sim, a escrita desse livro. Esse livro não é o único dele, ele tem vários outros livros publicados, mas esse foi um grande sucesso. Originalmente não era um livro, ele era publicado em um folhetim, se eu não me engano, um folhetim de Frankfurt. Não estou certa, mas vou deixar aí o certo aí embaixo no vídeo. Foi comum, por durante muito tempo, não só na Alemanha, logicamente, as histórias serem escritas por partes em folhetins. Mas o que eu acho interessante é que em 1985 não existia, não estava mais muito em voga isso de ficar escrevendo histórias por parte de folhetins. E o que eu acho interessante é que esse livro, o perfume, ele vai sendo lido em doses, sabe? É como se em cada virada de página você recebesse uma dose de um perfume. Ou melhor, em cada virada de página, não, em cada assassinato, você recebesse uma dose de perfume. Que a ideia da história é exatamente essa. De cada assassinato, ele conseguia uma nota para fazer o grande perfume da vida dele. O que tem de mais interessante nesse livro é que a personagem principal, que é o Jean-Baptiste Grenouille, ele não sentia o próprio cheiro dele. Ele não tinha cheiro, ele não sentia porque ele não tinha. E essa é a grande pegada do livro. É um livro com uma filosofia muito profunda. Então, ele quer criar um perfume, ele tinha um nariz absurdo, ele sentia o olfato muito forte. E isso é a grande sensação do livro, porque ele é uma pessoa que não tem cheiro, então, para as outras pessoas, ele não existe. Existe até uma cena no filme que é bem bonita e que poucas pessoas prestam atenção. Ele passa do lado de um cachorro e o cachorro não sente a presença dele. Isso é marcado porque o cachorro, assim como os outros animais, tem um olfato muito apurado, assim como nós também somos animais. E nós também temos um olfato apurado, mas a gente perdeu um pouco dessa sensibilidade com a industrialização. Em um outro vídeo aqui no canal eu falo sobre isso. É como se ele não existisse para as outras pessoas. E é isso que faz ele ser uma pessoa triste, uma pessoa que não sente nada pelo outro. Ele sente, e ele sente, a única coisa que ele consegue sentir é uma forte paixão, paixão no sentido não de paixão entre homem e mulher, mas uma paixão bem filosófica mesmo, riuminiana, sabe? Uma paixão muito emotiva por mulheres que ele se sente atraído pelo cheiro. Geralmente são as mulheres ruivas que ele se sente atraído pelo cheiro. Então, todas as mulheres que ele vai matando no conto são mulheres ruivas. E a grande sacada que o Patrick tem é mostrar como que uma pessoa que não tem cheiro, como que ela se sente vazia. Essa é a grande sacada dele. E ele se sentia vazio. Ele se sentia tão vazio que ele resolve, a personagem, Jean Baptiste, ele resolve que ele precisa construir um perfume em que ele consiga sentir alguma coisa, em que ele consiga que as pessoas vejam ele, porque ele queria ser amado. Tudo que Jean Baptiste quer é ser amado. E ele entende, conforme a vida dele vai passando, conforme ele vai se tornando adulto, que ninguém o ama, que ninguém o quer, que ele é invisível, porque ele não tem cheiro. Então, ele pretende, ele cria todo um objetivo de vida que ele precisa criar um perfume que as pessoas o verão. Um perfume tão perfeito, um perfume tão maravilhoso, que as pessoas o enxergarão, as pessoas o amarão. O final é realmente impressionante. Então, se você não quer esse spoiler, para por aqui. Quando você vê, ou quando você acabar de ler o livro, você volta e vê a minha conclusão. No final, é claro, você precisa ler o livro, que é lindo. Leia o livro primeiro, depois veja o filme. O final é que ele consegue montar esse perfume. Ele mata várias mulheres. E isso também é lindo, porque você imagina, eu já vi gente falando, por que ele não fez perfume de flor? Por que ele não fez perfume? Tem tanta flor cheirosa? Porque aí entra a coisa mais linda. Ele quer visceralidade, que é algo que eu também falo sempre no mundo da perfumaria. Perfume não é algo para ser bonito. Perfume tem víscera. E ele quer as vísceras dessas mulheres. Ele quer tirar o cheiro da pele dela. Ele quer o cheiro da menstruação dela. Ele quer o cheiro do suor dessas mulheres, do orgasmo dessas mulheres, da pele delas. Então, ele tira o cheiro, as notas que ele precisa, dessa visceralidade, das entranhas dessas mulheres. Isso é muito poético. Porque é profundo, é doloroso, sabe? Não é do lugar de ser bonitinho. Perfume não é bonitinho. É algo que vai nas entranhas mesmo. E aí, de cada mulher dessas que ele mata, que é sempre uma ruiva, ele tira uma nota. E aí, no final, tem uma super ruiva, assim, digamos, que é a nota final dele. E ele mata essa menina. E ela era uma pessoa muito importante, era de uma família muito importante. E nesse momento, já está a cidade toda atrás dele. ele não liga, não está nem aí. Ele quer completar o perfume dele. Se ele vai ser torturado, se ele vai ser morto depois, não interessa. Ele quer completar o perfume, porque ele quer se sentir amado. E ele completa o perfume, faz o perfume. O perfume fica do jeito que ele sabe que qualquer pessoa se dobraria aquele perfume, ou amaria, porque tudo que ele quer é afeto, é amor. Ele é descoberto, ele é pego, mas ninguém sabe do perfume, está lá guardadinho no bolsinho dele, ninguém sabe que ele tem aquele objeto. E ele é preso, e ele vai ser torturado e morto em praça pública, principalmente pelo pai da menina que ele matou, que é a última. E o cara tem muito ódio dele, muito ódio. E nesse momento em que ele vai ser morto, que está a cidade inteira, querendo apedrejar ele, os justiceiros da época, ele tira o frasquinho do bolso e joga uma gota. E as pessoas fazem uma suruba na praça. As pessoas entram em êxtase, elas entram naquele processo de visceralidade. E isso é muito poético, porque era o cheiro das entranhas daquelas meninas. E estava todo mundo ali querendo matar, porque ele matou aquelas garotas. Então, quando ele joga o perfume daquelas meninas em cima daquela população enfurecida, porque ele matou, na verdade, era o que todo mundo queria também. Era como se todo mundo quisesse também matar aquelas garotas. Era como se todo mundo também quisesse viver as entranhas daquelas garotas, que tinha muita visceralidade, tinha muito sangue ali. E é o que as pessoas querem. Então, é tipo um tapa na cara da sociedade, porque as pessoas simplesmente esquecem dele. As pessoas entram numa suruba total, é uma suruba mesmo, Sodoma e Gomorra ali na praça. O pai da menina se curva ele e diz que o ama. E ele fica ali chocado, mas ao mesmo tempo entendendo o que está acontecendo, que ele entendia, porque as pessoas no fundo querem aquilo. O livro mostra muito a hipocrisia da sociedade, como que a gente julga muitas pessoas, julga muito o outro, mas no fundo, no fundo, a gente tem uma visceralidade muito forte ali também. E depois, por final, quando as pessoas acordam, uma noite passa, elas acordam no outro dia muito assustadas com o que aconteceu e meio que todo mundo esquece ele, tipo assim, cara, não vamos mais falar disso, porque todo mundo acorda envergonhado, com muita culpa, porque as pessoas entendem o grau de hipocrisia que está ali, ninguém sabe qual foi o efeito, mas é um grau de hipocrisia. E aí ele resolve se matar, mas se matar também de uma forma que ele fosse muito amado. E por isso que esse livro, ele é tão visceral, as pessoas ficam muito chocadas com a morte das meninas, mas o que mais me choca nesse livro, como que o Patrick, ele entra na visceralidade do amor do ser humano mesmo. E aí o que ele faz? As pessoas já esqueceram dele, ele começa a caminhar na praça, começa a caminhar pelas ruas, e ele fica triste, continua triste, ele vê, cara, eu não fiz tudo isso, continua triste, e ele joga o perfume nele mesmo. Quando ele joga o perfume nele mesmo, ele é entranhado pelo cheiro daquelas vísceras. E as pessoas se apaixonam por ele de uma forma tão visceral e tão forte que ele é devorado literalmente pelas pessoas. As pessoas comem ele. E a cena, apesar de ser muito parecer trágica, é bem bonita porque ele está feliz, porque ele finalmente consegue sentir o que é ser devorado pelo outro. E o que é uma paixão se não é ser devorado? Quando a gente tem muito ódio de alguém, na verdade, a gente está devorando essa pessoa. Quando a gente ama alguém apaixonado por alguém, a gente está devorando essa pessoa. O que é o ato sexual se não devorar o outro? Então, finalmente, ele é devorado. Então, essa é a sacada do livro. Ele quer mostrar a visceralidade das paixões. Ele quer mostrar a visceralidade das emoções. Ele se mata, na verdade, porque ele sabia que isso ia acontecer, mas ele se mata por amor, porque ele queria sentir o que era amor. e ele não era amado porque ele não tinha cheiro e aí entra num lugar muito bonito, que é, de fato, o meu trabalho, no mundo acadêmico, com a perfumaria, que o olfato, por ser o sentido mais visceral, porque está ligado ao sistema límbico, que é a parte mais reptiliana do nosso cérebro, então ele está ligado diretamente às nossas emoções mais entranhosas, digamos assim, aquelas que a gente tem mais pavor, como que o olfato é capaz de nos reconectar, nem de nos reconectar, porque a gente não tem muita escolha, a partir do momento que você sente o cheiro, você vai lembrar de uma memória, você vai lembrar de uma emoção, você vai sentir uma emoção, então como que o olfato é capaz tanto de fazer as paixões acontecerem, como se ele não existir, ele é capaz de retirar toda a paixão que possa existir. Então, Jean-Baptiste, ele não tinha cheiro, então ele não sentia nada e ninguém sentia nada por ele. A partir do momento que ele entende isso, ele cria um cheiro, ele joga nele e ele se mata para se sentir amado e devorado. E isso é lindo, tudo a partir do olfato, tudo a partir do cheiro, então vamos dar mais valor a esse sentido que foi tão renegado pelo iluminismo. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Tem muitas críticas sobre o filme, o filme, se eu não me engano, foi feito em 2005 ou 2006. O Petro, que é o autor, ele é uma pessoa muito, o que se sabe dele é que é uma pessoa muito retraída, ele não dá muita entrevista, ele não faz noite de assinatura de livro, de autógrafo, de nada. Ele é uma pessoa muito retraída mesmo e ele tinha muito medo do livro virar filme, mas virou em 2006 e muita gente fala mal desse filme, fala que o filme não conseguiu passar o que estava no livro. Deixa de ser chatos, sabe? Difícil pra caramba fazer um filme desse, gente. Imagina, filme sobre perfume. É um filme que foi muito complicado de fazer, provavelmente, porque não tem cheiro na tela. E eu acho que os caras arrasaram sim, eles mandaram muito bem nesse filme, mas leia o livro porque é muito, tem umas sacadas muito bacanas. E é isso, até a próxima. Se você quer que eu faça a resenha de algum livro, é só deixar aí nos comentários ou mandar um direct lá no meu Instagram. Um beijo, até a próxima.